Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar assim Ó meu bem, acredite no final feliz Meu amor, ó meu amor Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, haja o que houver Não tô nem aí, eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode me abraçar sem medo Pode encostar só na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar assim Ó meu bem, ó meu bem, acredite no final feliz Meu amor, ó meu amor Chega de fingir, que eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, haja o que houver Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode me abraçar sem medo E pode encostar só na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim E meu amor, não há mal nenhum gostar assim Ó meu bem, ó meu bem, acredite no final feliz Meu amor, ó meu amor Meu amor